Gente, as inscrições para concorrer uma das vagas de estágios do Governo do Estado seguem abertas até o dia 20 agora, viu? O prazo foi prorrogado, né? Porque... para dar mais oportunidade para os estudantes se inscreverem. O Governo do Estado prorrogou o prazo para que acadêmicos possam se inscrever no processo seletivo para a contratação de 250 estagiários. Para Três Lagoas, são 11 oportunidades em 4 áreas de formação. O edital prevê que os estudantes devam estar matriculados a partir do sexto semestre em cursos de ensino superior. As inscrições só podem ser feitas pela internet no site da FAPEC. Agora, com um novo prazo, os candidatos têm até o dia 20 de outubro. E em 7 de novembro será a aplicação da prova do processo seletivo. Nove municípios irão aplicar o exame, inclusive Três Lagoas. Podem participar do processo seletivo estudantes das Universidades Estadual e Federal de Mato Grosso do Sul, além da Federal da Grande Dourados, Instituto Federal de Mato Grosso do Sul e outras duas instituições particulares da capital. As vagas disponíveis para Três Lagoas são para os acadêmicos dos cursos de administração, agronomia, direito e geografia. O contrato terá duração de 12 meses com uma carga horária de 30 horas semanais e bolsa auxílio no valor de R$ 1.100, além do auxílio transporte no valor de R$ 200.